Bem, meus amigos, então vamos aos comentários dessa central, né? Foi uma centralzinha normal, né? Uma linha que o saudoso mestre Uziel gostava muito, né? Aí eu troquei, ele veio, aqui já veio o sacrifício e chutou o pau da barraca, acabou tudo que é teórico, né? Agora, o que eu mais gostei nessa partida foi esse lance, para que vocês possam observar como que o golpe, ele está intrinsecamente ligado à posição, tá? Então, veja, através de um golpe, você se conquista uma posição fantástica. Veja, quando eu dei esse lance, eu falei para vocês do golpe, né? Então, quem não tem o poder de análise, ele não vai ver, né? Então, quando muda aqui, se trocar, olha, parece que é um lance bom. Veja, você ameaçou, dá uma e toma duas. Se ele defender, leva lá, ó. Leva lá, e toma as três e é fim triste de amor, né? Aí ele só tem essa defesa. Quando ele jogar aqui, você joga, olha. Agora não pode jogar, não pode jogar, né? Ele só vai poder jogar essa ou essa. Aí, quando ele vem, você joga. Ele deu, tomou, tomou. Jogou lá, olha. Não pode tomar essa casa, né? Se vier para cá, é só avançar. Então, ele só tem essa daqui. Quando tem essa daqui, você joga cá, ó. Se ele vier, você vai. E está superior, né? E se joga, por exemplo, é só você trocar também. Ele já não pode vir, teria que vir lá, ó. E aqui já começa a anarquia, né? Então, vai jogar, né? Ele vem, você joga lá e é fim triste de amor, ok? Então, a melhor linha para ele aqui nesse caso é quando jogou, joga, joga e vai lá, olha. Aí você dá o tempo aqui também, né? Você pode dar o tempo aqui também. E aí, quando ele jogar, ou você pode jogar, né? Aqui direto a troca, né? Veja, vai acabar ficando inferior, ó. Ele vai trocar, né? E aqui, obviamente, está inferior para a preta, com chance de empate, né? E tem outras linhas, é claro, por exemplo, que quando você joga aqui, que ele jogou lá, né? Você tem outras opções, né? Inclusive, você tem essa opção aqui agora, ó. Obviamente que se perguntar para mim aí, eu vou querer brancas, né? Agora ele já não pode mais jogar lá, ó. Por que que não pode? Porque vai aqui, ó. Ah, mas aqui ele dá duas, ó, mestre. Ele dá duas, toma duas, toma lá e fim triste de amor, né? Então, não tem... Aí vai, toma e joga lá, olha. Ele vai passar para a dama, né? Então, jogou cá, ele vai ser obrigado a jogar para cá. Aí você troca já com o tempo em cima, né? Você já tem um tempo maior. Então, ele vem, você vem, ó. Ele vem, veja que deu diferente, ó. Veja que deu diferente. E fez dama lá, ó. Ele veio, fez dama lá, ó. Já está esquisito. Ele já não pode coroar a dama. Ele não pode coroar a dama, né? Então, veja que ele não podendo coroar a dama, você vai passar com a segunda. Ah, mas por que que não pode coroar aqui, ó? Porque dá lá, ó. E joga, ó. E fim triste de amor, né? Aí, então, aqui você já passa, por exemplo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nessa posição, né? Nessa posição eu prefiro brancas. E por que que deu essa posição? Por causa dessa ameaça de golpe. A hora que ele troca, você ameaça o golpe, ok? Aí, ele jogou aqui. Eu falei que tinha uns golpes interessantes. É... Eu joguei, né? É... Se ele joga, eu jogo lá, olha. Ele dá, eu tomo, toma duas, dá e joga lá, ó. É claro que aí eu quero brancas, né? E tinha outro golpe interessante aqui também. É... Que ele joga... Eu jogo, né? Ele joga e lá, ó. Aí, toma e dá aqui, ó. Se ele tomar aqui, é ruim, né? Toma as três, toma e toma as duas. Então, não pode. Aí, você dá lá. Ele vai tomar. Você toma as duas, ele toma e lá, ó. Esse que é os golpes interessantes que eu falei. Né? Mas, ele não veio com H8. Jogou lá. Eu joguei, ele veio. Esse lance aí é... É comprometedor, né? Porque eu fui. Porque mesmo se ele troca aqui agora, ó. Veja, essa troca aqui já deixava ele meio em palcos de aranha. Porque agora não pode vir, ó. Que troca de novo. Que eu falei lá na partida. Ele teria que vir. Aí, vai. Ele vem e vai lá, ó. Né? Aí, qualquer lance que ele der, você vai jogar cá, ó. Aí, toma, toma. Ele joga, você pode até ir, ó. Não tem problema, não. Né? Embora aqui tem, tem o problema, né? Então, é só dar o tempo aqui, ó. Só dar o tempo aqui, né? Dar o tempo aqui, é claro que... Brancas tá muito superior, né? Então, é... Qualquer lance que se dê, toma, toma. Mesmo se jogar lá, olha. Aí, joga cá, dá a mesma coisa. Ok? Eu acho que ficaria muito difícil, assim, é... Pretas conseguir um empate, por exemplo. Então, esse lance, eu vi que se ele trocasse, ficaria inferior. Aí, ele jogou. Eu joguei, ameaçando o sacrifício, né? Então, por exemplo, se ele vem, eu não preciso nem fazer esse sacrifício aqui agora, ó. Né? Que ele tenha as duas, ó. Que ele tenha essas duas, né? Embora eu tenha isso daqui, ó. Né? Mas aqui, além das duas, ele tem umas anarquias, assim. Né? E joga lá, ó. Fica complicado. Né? Ah, mas aí joga cá, ó. É, tem essas trocas, né? É... É sempre bastante complicado. Então, eu nem precisava fazer o... O sacrifício nesse momento, né? Eu poderia, inclusive, jogar aqui, ó. Né? Ou até jogar esse daqui. Poderia jogar esse daqui tranquilamente. Ou até mesmo o sacrifício, né? Ou até mesmo fazer o sacrifício e... E já tô superior. Independente do que eu fosse fazer aqui, a posição das brancas é superior. Aí ele pegou e trocou, né? Aqui ele pegou e trocou. Aí eu já avancei dominando o centro. Ele veio. Esse lance tanto faz. Ele poderia vir aqui, por exemplo. Né? Eu iria lá do mesmo jeito. Ele vem. Eu vou. Ele vai. Eu venho, ó. Ele troca. Né? E aí eu venho lá, olha. Vai dar a mesma coisa, olha. Vai dar a mesma coisa. Aqui tá ameaçando. E é só atacar. Vem. Toma, toma e joga, ó. Tá sempre superior, né? Aí ele já se sentiu mal aqui. Aí ele jogou lá. Eu joguei. Aquele lance acabou de matar, né? O desenvolvimento de H8. E aí joga aqui. Aí é fim triste de amor. Então gostei muito dessa partida. Por quê? Porque através de um golpe você poderia chegar a uma posição. E realmente você é... Quando passou dessa posição aqui, já visualizava o H8 lá. E tanto é que ele, quando deu esse lance, veja bem. Quando ele dá esse lance aqui, pra escapar, né? Ele tá comprometendo lá o H8, ok? É isso aí, então, meus amigos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.